Olá! Vamos falar espanhol? Um tempinho atrás a gente já falou aqui na nossa página sobre falsos cognatos, que são aquelas palavras que são muito parecidas com o português ou são idênticas, mas tem um significado completamente diferente. Hoje eu trouxe algumas outras palavras da mesma maneira, que também são falsos cognatos ou falsos amigos, como a gente pode chamar também. Basso. Basso se escreve com V. Em alguns países a gente pode falar também vasso. E aí a gente acha no português que é um vasinho de flor, alguma coisa assim, né? Mas na verdade, basso ou vasso quer dizer copo, que pode até ter mais ou menos o mesmo formato, né? Uma coisinha assim, mas é copo pra beber água mesmo, beber alguma coisa, tá? Basso. Estranhar. Estranhar é um verbo e não é estranhar, né? No outro vídeo a gente falou sobre a palavra exquisito, que quer dizer gostoso, né? E que não quer dizer esquisito ou estranho. E aí a gente tem a palavra estranhar, que também não tem nada a ver com isso. Estranhar é sentir saudade. Você sabe que saudades é uma palavra que a gente só tem no português, né? Não existe essa palavra em outras línguas. E aí no espanhol, o sentir saudades é estranhar. Estranhar. Então se você sente saudades de alguém é... Eu estranho minha mamãe, por exemplo, sim? Ou às vezes você conversa com alguém que você conhece em outro lugar. Ah, e ter estranho é sentir saudades. Escova. Escova, se escreve com B no final. Escova. E é B mesmo, então não tem como falar escova. Mas parece, né? Parece escova. E a gente acha que é escova de dente ou escova pra cabelo e tal. E na verdade, escova é vassoura. Então é bem diferente. Vou usar uma escova para limpiar la casa con la escova. Embaraçada. Embaraçada. Se você ouvir essa palavra em algum lugar, embaraçada, ou se de repente alguém te perguntar se você está embaraçada, a pessoa tá querendo te perguntar se você está grávida. Então é muito diferente. Talvez você venha pensar que embaraçada é algo como estar com vergonha, ou não estar se sentindo à vontade, algo assim. Mas quer dizer grávida, tá? Então se por acaso você quiser, aproveitando, se você quiser falar que você tá sentindo vergonha, ou tá estranha, sentindo estranha, ou estranha, você vai usar a palavra avergonçada, ou avergonçado, com V, que é de vergonha, vergonça, tá bom? Mas embaraçada quer dizer grávida, tá bom? Essas são algumas dicas, algumas palavras falsas cognatos. Se você tiver alguma outra que você já viu em algum lugar e achou muito estranha, comenta aqui no vídeo pra gente também conversar e talvez trazer mais palavras no próximo vídeo, tá bom? Vai lá, chama todo mundo e vamos adorar espanhol. Tchau, hasta luego. Tchau, hasta luego.